Muito bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Sexta-feira, fechando mais uma semana, desde já agradecendo ao doutor Otávio Coutrinho por sua presença e dicas que nos deu ao longo da semana. Obrigado, doutor Otávio. Você vai voltar outra semana para nos ajudar aqui? Com certeza. Promete? Então tá bom. Amigo, vamos falar um pouquinho, a gente falou essa semana sobre o transtorno de personalidade. E vamos falar um pouquinho hoje sobre os sintomas do transtorno de ansiedade, porque parece que a ansiedade pode conduzir à depressão, não é isso? Isso mesmo. É um estágio, né? Isso. E aí, como é que eu sei que eu estou ansioso? Quais são os sintomas? Eu preciso que as pessoas passem a entender que a ansiedade é algo que faz parte da vida. Imagina você, um estudante, vai se formar depois de seis, sete anos, você tá ansioso na formatura. Então é algo que faz parte da vida. Então quando é que eu trato a ansiedade para eu compreender os sintomas? É quando essa ansiedade começa a afetar a minha qualidade de vida. Então qual é o primeiro sintoma que eu sinto da ansiedade, essa ansiedade patológica, podemos assim dizer? Essa preocupação excessiva. Cara, eu não sei como vai ser. Olha, amanhã me convidaram para me estar quatro horas, eu já nem durmo. Porque eu fico preocupado, eu não sei o que vestir, não sei como eu vou me portar. Essa preocupação. E isso, essa preocupação, ela vai levar a outros fatores. Ou seja, a pessoa não se concentra mais, porque ela está muito preocupada. Ela começa, o quê? A ter dificuldade no sono, porque em vez dela dormir, ela está pensando. Parece que o paciente chega falando assim, ó, minha cabeça não para, eu não consigo desligar. E aí aquela pessoa com preocupação excessiva, com dificuldade no sono, com essa variação de humor, ela começa o quê? A flertar com esses sentimentos da depressão. Como ela não consegue controlar isso, ela tem alguns sintomas físicos, que a gente chama, coração acelera, suor intenso, começa a tremer extremidades. E também algumas outras, tem sintomas gastrointestinais. Opa, estou tão ansioso que logo eu vou no banheiro. E aquilo vai desencadeando de várias outras problemas. Eu começo a ter medo, que é o pânico. Eu começo a chorar, começo a flertar com sintomas depressivos. E assim, um atrás do outro. Esses sintomas todos podem também trazer o sentimento de morte? A pessoa acha que vai morrer a todo instante? Sim. E é também associado a isso? Sim, porque o que acontece? Uma pessoa, quando ela vai ao psiquiatra, antes, na maioria das vezes, ela foi ao cardiologista. Porque ela falou assim, nossa, meu coração acelerou tanto que eu pensei que eu estava tendo um infarto. E fui lá no médico, fui no pronto-socorro, me deram o diazepam, que é o remédio que mais eles usam. E aí ela falou, é, acalmei. E aí quando eu fui no cardiologista, olhou todos os exames, fiz... Tudo normal. Tudo normal, falou. Passa no psiquiatra. Quando vai ver, é só ansiedade. É um transtorno de ansiedade. Geralmente tem um fator que causa essa ansiedade. Sim, sempre tem um. Na maioria das vezes, existe um fator que vai desencadear tudo. No entanto, existem pessoas que estão bem e do nada começa a acontecer. Doutor, o que a Bíblia fala sobre ansiedade? A Bíblia fala assim, ó. Meu irmão, não andeis ansiosos. Ou seja, você pode ter ansiedade, mas não precisa andar com ela. É momentos. Ou seja, a Bíblia prega equilíbrio. E quando você pega essa ansiedade, você vai ver que é um desequilíbrio. Essa é a preocupação excessiva. Tudo vai ficando desequilibrado. Eu perco a paz que tanto precisa. Olha aí, aqui nós temos conselho não só para a mente, mas para a alma também. O doutor Otávio é um estudioso da Bíblia e ele tem aí sábios conselhos para todos nós. É isso mesmo, né? Jesus falou que não podemos andar ansiosos, olhar os lírios, né? E a Bíblia nos ensina a barça cada dia o seu mal, né? E Deus nunca vai permitir que uma prova maior chegue do que nós possamos suportar. Então, confia no Senhor e avança que você vai superar esses transtornos de ansiedade com a graça do Senhor. Obrigado, doutor Otávio, por ter estado conosco a semana toda. Espero vê-lo aqui em outra semana para nos ajudar com outros tópicos, tá bem? Obrigado. E você fica agora com o Momento da Oração Intercessora. Muito obrigado, pastor Arilton. Chegamos ao final da semana. Que bênção poder estar com você todos os dias. Foi muito bom dividir esses poucos momentos aqui com você, estudar um pouco da Palavra de Deus e, acima de tudo, conversarmos mais sobre essa ferramenta poderosa que é a oração. Eu queria convidar você. Estamos quase chegando hoje ao final do dia, no pôr do sol. Entraremos nas horas do sábado, um dia de alegria, um dia de celebração. E as nossas igrejas estarão abertas amanhã, a partir das nove da manhã. Você é nosso convidado especial. Esteja lá conosco, com a sua família, adorando ao nosso Deus nesse dia especial que é o Santo Sábado. Nós temos recebido aí muitas mensagens e eu gostaria de ler algumas mensagens com você, encerrando essa semana. A Elza Barbosa diz assim, olha, bom dia a todos desse programa. Que a paz esteja com vocês também. Que Deus abençoe e nos guarde sempre. Que Deus abençoe as nossas vidas, nossos lares, nosso alimento, de todos que vivemos aqui também. Olha que pensam. Muito bom, querido. Obrigado por você ter incluído a todos nessa oração. Nós estaremos orando. Sim, louvado seja Deus pela sua vida. Temos aqui uma mensagem especial também do Paulo. O Paulo diz assim, bom dia, irmãos. Bom dia, querido Paulo. Ore pela minha família. E obrigado. Vamos orar sim. Vamos orar pela sua família nesse momento, Paulo. Que Deus te abençoe. Temos aqui a Marinete Fernandes. Ela diz assim, olha, experimente todas as manhãs colocar seu despertador 15 minutos antes do que novamente você faz e fique orando esses 15 minutos. Quando não tiver mais nada a falar, ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Olha que dica maravilhosa para você desenvolver a sua vida de oração. A Célia também diz assim, olha, bom dia a todos e que Deus abençoe. Peço oração pela minha família. A Célia pede oração pela sua família. Vamos incluir também, Célia, aqui o seu pedido pela sua família. E a Maria de Fátima diz assim, olha, bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, nos dando um dia abençoado, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que bênção, que bênção poder ouvir os pedidos daqueles que têm tido uma experiência real com Deus, orando, buscando a Deus e recebendo respostas a essas orações. O texto dessa manhã, que eu gostaria de dividir com você nesse momento especial de oração, é o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte, A mensagem de hoje, o texto bíblico de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, é para você, para você que de alguma forma desacreditou de Deus, para você que de alguma forma no momento de crise esqueceu dessa ferramenta importantíssima que é a oração, para você que tem enfrentado dificuldades em crer em Deus, creia nele, ele pode realizar tudo o que pedimos a ele em oração, ele é um pai bondoso que quer realizar todos os seus desejos de acordo com a vontade dele, é no momento de crise que ele se manifesta, e ele está aí ao seu lado, não duvide disso, o pedido desse momento de oração, o pedido dessa manhã, é para que eu e você possamos acreditar mais nesse Deus, que mesmo em meio à dificuldade, prometeu e está ao meu lado e ao seu lado. Vamos conversar com ele nesse momento? Eu queria convidar você, aí onde você está, a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração a Deus, a você que em algum momento duvidou, a você que em algum momento tem questionado a Deus, entenda que ele, assim como ele prometeu, é no momento de necessidade que ele irá se manifestar na sua vida. Vamos conversar com ele? Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, porque no momento de maior fragilidade da nossa vida, foi aí que o Senhor prometeu que estaria. muito obrigado, porque tem nos dado todas as coisas, tudo que temos, tudo que somos, tudo vem de Ti, nos dá consciência disso. Nos ajuda também, Senhor, a confiar, que mesmo em meio à crise, em meio aos momentos difíceis, o Senhor prometeu que estaria ao nosso lado. Nos ajuda a confiar nessas promessas. Somos gratos por tudo que o Senhor fez em nossa vida. E desde já também somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fará em nossa vida. Esteja nesse momento, com cada uma das pessoas que nos assiste. Cada uma das pessoas que colocou o seu pedido aqui no chat, atende esses pedidos, Senhor, de acordo com a sua santa e boa vontade. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos durante essa semana, estudando a Tua Palavra, orando e aprendendo um pouco mais sobre Ti. Esteja com todos nós, nós te pedimos por Jesus. Amém. É hora de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Mais um tópico da nossa série Maravilhoso Jesus. Hoje vamos estudar Jesus no Santuário Celestial. Chegamos ao nosso décimo tema desta série. Como eu disse já no programa de hoje, após a sua ressurreição, Jesus foi para o santuário lá no céu. E lá no céu, Ele executaria uma obra em favor da humanidade. Você vai entender melhor esse assunto no estudo de hoje. Mas antes, eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo da Palavra. Você ora comigo? Pai querido, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez e estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que Ele nos faça compreender as verdades que esse livro revela. Abençoe cada amigo, cada amiga que está orando comigo agora. Senhor, nós separamos esse tempo para ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos fale mais uma vez através da Tua Palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido, por ter orado comigo. Tome sua Bíblia e vamos para o nosso décimo tema. Deus nos criou. A sua imagem e semelhança. Esta é a primeira afirmação que o Gênesis faz. Agora, Deus nos criou para nos relacionar com Ele. O desejo de Deus sempre foi morar com o seu povo. Isso ficou bem claro quando Deus mandou que Moisés construísse um santuário e deu para ele um modelo. O modelo que ele deu foi o santuário celestial. Em Êxodo 25, 8 e 9 nós lemos essa ordem. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis a si mesmo ou fareis. Que Deus disse para Moisés que ele deveria construir um santuário de acordo com o modelo. A expressão aqui no hebraico é tabnit. Um modelo seria dado. Esse modelo é o próprio santuário no céu. Então, no santuário celestial, Moisés tinha ali uma maquete daquilo que ele faria aqui na Terra. Um desenho. E ele deveria reproduzir. É claro que não com toda a glória e dimensão que há no templo celestial. Mas era uma figura. Era uma sombra. E assim como uma sombra projetada, por exemplo, do corpo humano não revela todos os sistemas, todos os organismos, todos os aparelhos, assim também esse santuário terrestre não revelava tudo a respeito do santuário celestial. Mas era uma cópia que seguiu a um modelo. Isso quer dizer que há um santuário no céu. De fato, a Bíblia ensina isso em dezenas de textos. Há um santuário no céu. Esse santuário é o local onde Deus habita. É o local onde Deus é adorado por todas as criaturas que ele criou. E agora, Moisés começa a tarefa de construir na Terra um santuário. Foi quase um ano de trabalho para que o santuário terrestre ficasse pronto. Em Apocalipse 11, 19, por exemplo, nós temos um texto que fala do santuário do céu, que foi o modelo que Moisés usou. Então foi aberto o santuário de Deus no céu e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Apocalipse 11, 19, está ensinando de que há um santuário no céu. João viu esse santuário. E dentro do santuário, uma arca. É por isso que Moisés fez também uma arca para o santuário terrestre. Esta arca, como você já sabe, estavam ali as duas tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas num templo celestial. É o que ensina Atos 17, 24 e Hebreus 9, 24. Deus habita no céu, no seu santuário, mas ele manifestou também sua presença no santuário aqui da Terra. Olha o que diz o Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Você quer um texto mais claro do que esse para afirmar de que há um santuário no céu? Deus habita no seu santuário, no céu. Esse santuário é o centro da adoração. É o local onde Deus é adorado. De fato, o santuário celestial ocupa algumas funções após o pecado. Antes da existência do pecado, a função do santuário era ser o local onde Deus é adorado. Após o pecado, o santuário torna-se também o divino centro da operação para resolver o problema do pecado. Então, se o santuário a princípio tinha apenas uma função litúrgica, agora ele passa a ter uma função soteriológica. E quando falamos em soteriologia, nós estamos falando em salvação. Ou seja, o pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. Então, entender o trabalho de Cristo no santuário é crucial para os dias que estamos vivendo e para a nossa salvação. Então, vamos olhar com mais detalhes. Na cruz, Jesus efetuou uma expiação completa em favor do pecador. Seu sacrifício, todo o suficiente, nos garante o direito da vida eterna. Agora, preste atenção nesse enunciado. No entanto, a expiação possui um significado mais amplo. o que eu quero dizer com isso? A cruz foi, sim, toda suficiente para a salvação da humanidade. Tudo o que precisava para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna foi feito na cruz. Agora, a expiação não termina na cruz. Por que não? Porque se terminasse na cruz, todo ser humano seria salvo, então, automaticamente. Não. não é assim que funciona. O ser humano não vai ser salvo automaticamente. Serão salvos aqueles que aceitarem o plano da salvação. Não foi isso que Jesus ensinou quando Ele falou a respeito dos salvos e perdidos, das ovelhas à direita e dos cabritos à esquerda, lá em Mateus 25? Quem são os da direita? Os que aceitaram a salvação. Quem são os que estiverem à esquerda, retratados pelos cabritos? Os que rejeitaram a salvação. Agora, Cristo morreu, isso foi suficiente, mas Cristo está vivo para aplicar os méritos da sua morte para aqueles que desejam ser salvos. Você entendeu? Cristo ressuscitou e agora o direito à vida que Ele conquistou por sua morte expiatória, Ele oferece a todos, mas Ele aplica a quem aceita. esta obra de aplicar os méritos de Cristo conquistados no Calvário se processa no santuário, aonde Jesus hoje atua como nosso advogado. Não é isso que ensinou João na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1? João diz assim, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nesse exato momento, Cristo é nosso advogado no santuário celestial, aonde Ele aplica os méritos da sua morte expiatória em favor da alma anelante, em favor da pessoa que deseja salvação. O ímpio não recebe isso, é apenas aquele que aceita. É por isso que a obra da expiação possui um significado mais amplo. E o autor de Hebreus diz assim, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Hebreus está citando Êxodo 25, 8 e 40 porque lá foi dito que ele veria um modelo. O autor de Hebreus está dizendo Moisés obedeceu a ordem. Se o santuário celestial serviu de modelo para o terrestre então deve existir algum tipo de relação entre ambos e eu queria falar para você sobre uma relação estrutural que acontece entre os santuários. O que eu quero dizer com essa relação estrutural? Os sacrifícios diários da manhã e da tarde também chamados de ofertas contínuas simbolizavam a consagração diária da nação a Deus e sua constante dependência do sangue de Cristo. Há uma relação estrutural há uma relação também funcional. Se o santuário terrestre possuía dois compartimentos o santo e o santíssimo é porque o modelo que foi oferecido a Moisés também possui esses dois compartimentos. E se o santuário terrestre tinha lá a oferta de animais é porque ele apontava para uma obra que Jesus realizaria no santuário celestial. E assim como os animais morriam no santuário Jesus morre no calvário e assim como o sacerdote operava no santuário Jesus opera também no santuário celestial. Então esta é a relação estrutural e funcional que há entre os dois tabernáculos os dois templos o celestial e o terrestre. Acontece que hoje pouquíssima parte do cristianismo entende o tema do santuário celestial o tema do trabalho de Cristo nesse santuário e é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho hoje. Em Êxodo 29, 38 e 39 está escrito Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia dois cordeiros de um ano oferecerá um de manhã e o outro ao entardecer. Em Levítico 4, 27 nós lemos Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus será culpado e quando o conscientizarem de seu pecado trará com oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito por a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado que será morto no lugar dos holocaustos. No sétimo mês aos dez desse mês afligireis as vossas almas e não fareis trabalho algum nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós porque nesse dia se fará expiação por vós para purificar-vos de todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor. Deixa eu explicar para você os três textos que eu acabei de ler. O primeiro deles falou a respeito de dois cordeiros que deveriam ser oferecidos completamente no santuário. Esses animais eram providos pelo próprio santuário. Todos os dias de manhã e à tarde os cordeirinhos morriam. Depois no segundo texto que eu li falou de alguém que pecou por ignorância e ele deveria trazer uma cabra até o santuário colocar sua mão na cabeça do animal confessar o seu pecado. Simbolicamente o pecado saía do pecador para o animal e do animal para o santuário quando este morria e o sangue dele entrava no santuário. Isso quer dizer que os pecados eram perdoados mas o registro do pecado levado para o santuário. Isso contaminava o santuário. E no terceiro texto que eu li de Levítico 16 é dito que esse santuário passava por uma purificação uma vez por ano. Tudo isso apresentava o evangelho para o povo do Antigo Testamento. Tudo isso deveria se cumprir na pessoa de Jesus. Os animais que morriam no santuário quer sejam os animais do sacrifício contínuo ou dos pecados que eram levados até o santuário apontavam para a morte de Jesus. E ele morreu na cruz tipificando todos os animais que morreram no santuário. Já o sacerdote que recebia o pecador também apontava para o ministério de Cristo. que recebe hoje o pecador hoje eu e você não precisamos mais sacrificar animais para ter o nosso pecado perdoado mas nós precisamos ir até Cristo que é o nosso sacerdote. e onde está esse sacerdote? No templo celestial. Assim como havia um sacerdote aqui na terra responsável por oferecer o pecado em prol do pecador Jesus hoje faz isso por nós no santuário celestial. Olha o que diz a Bíblia então os que estavam reunidos e perguntaram Senhor é nesse templo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Tendo dito isto foi levado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia de repente gritaram ou surgiram desculpa diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram Galileus por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Preste atenção quando Cristo terminou o seu trabalho aqui na terra após a sua morte e ressurreição ele foi assunto aos céus e para onde ele foi? Para o santuário celestial. ele foi começar um ministério sacerdotal ele foi começar um trabalho de intercessão de aplicar para aqueles que desejam o sacrifício ou o mérito do sacrifício que ele conquistou na cruz do Calvário. A obra da expiação ela é ampla ela começa na cruz e ela continua no Calvário. a cruz foi toda suficiente para a nossa salvação mas a obra no santuário ela é indispensável hoje porque Jesus está aplicando os méritos da sua morte para aqueles que desejam. Então eu e você temos hoje um advogado lá nos céus Cristo é o nosso advogado por isso Paulo diz em Hebreus 9 24 Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos uma simples representação do verdadeiro ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Você quer um texto mais claro do que Hebreus 9 24 para ensinar que nesse exato momento Cristo está no céu no santuário atuando em nosso favor? E por que ele tem que atuar agora em nosso favor? Porque na cruz ele conquistou o direito de nos salvar agora ele aplica esse mérito salvífico para aqueles que desejam. Não é maravilhoso pensar nesta obra que Jesus está realizando hoje lá no templo celestial em favor de todos nós? É por isso que o Salmo 24 declara Abram-se ó portais Abram-se ó portas antigas para que o rei da glória entre Quem é o rei da glória? O senhor forte e valente O senhor valente nas guerras Abram-se ó portas ou portais Abram-se ó portas antigas para que entre o rei da glória Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Sabe do que fala o Salmo 24? Do momento em que Jesus está sendo entronizado no santuário celestial e começa agora uma obra sacerdotal em nosso favor É por isso que João vai declarar que nós temos um advogado junto ao pai Esta obra sacerdotal ela é feita de acordo com a tipologia do antigo testamento quando o sacerdote recebia o pecador e o auxiliava na cerimônia para que o seu pecado fosse perdoado e isso se dava com a morte do animal Cristo é ao mesmo tempo sacerdote e oferta Ele é aquele que morreu para nos salvar e é aquele que agora ministra os méritos da sua morte para todo aquele que deseja no santuário celestial Isto quer dizer amigo que eu e você precisamos aceitar o ministério de Cristo como nosso advogado como nosso sacerdote no santuário celestial Querido amigo Jesus está agora nesse exato momento no santuário do céu intercedendo por mim e por você Todo aquele que o buscar pela fé o encontrará A palavra de Deus nos convida a cheguemos portanto confiadamente junto ao trono de graça para acharmos socorro em ocasião oportuna Ora comigo Pai nós queremos ser alcançados e salvos pelo Senhor que a tua benção alcance a nós e nossos familiares e que o Senhor nos prepare a cada instante para a tua volta Oramos em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto